Eu tô aqui em Jundiaí ainda e agora com a treinadora Daphne Não vou nem falar o segundo nome que é muito complicado, mas vou tentar dar uma inventada Hardt, pô tô bem então E também com o Diogo Souza, os dois treinadores do Mirim de Jundiaí E eu tô sempre exaltando a base e falando sobre a base Porque se a Olimpíada tá acontecendo é porque existe uma base Se não existisse base, a Olimpíada não existiria E eu queria saber de vocês daqui de Jundiaí Qual o apoio que vocês têm de prefeitura, de órgão público O dia de treinamento das meninas, do Mirim E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o time de Mirim, do handball aqui de Jundiaí Bom, o apoio primeiro, né, o apoio que a gente tem Nós temos um apoio muito grande da prefeitura de Jundiaí Que fornece os educadores, então todos os técnicos de Jundiaí São subsidiados pela prefeitura Alguns de nós são concursados, outros são cargos contratados Mas todos pagos pela prefeitura A prefeitura nos ajuda com todas as taxas de jogo, transporte, alimentação em dias de jogos Nos fornece 95% do material esportivo Eles só não conseguem nos fornecer coisas muito específicas, como cola, né Esse tipo de coisa muito específica, mas o restante bola, colete, cone, arco É tudo a prefeitura que nos fornece Muito bacana e parabéns à prefeitura de Jundiaí Porque são poucas que investem no esporte Que investem no handball principalmente Mas que na hora que tá na Olimpíada Todo mundo quer tirar sua casquinha e abraçar todo mundo, né E me diz um pouquinho mais, Diogo, do teu trabalho nesse ano Que a nossa amiga Daphne Que com licença maternidade você pegou a bucha Com o prazer enorme de tocar as menininhas do Mirim Que com certeza foi uma coisa pontual na tua vida Porque mexer com criança é sempre muito bacana Legal Primeiro foi, como você falou, uma bucha, né Eu nunca tinha trabalhado só como auxiliar, né E aí foi um susto, né Em saber, ela já tinha preparado Já tinha falado, já tinha conversado sobre isso Ela ajudou bastante nessa parte Então eu vim aprendendo muito tempo antes com ela Ela nos auxiliando Muita coisa que eu faço hoje é o que eu aprendi com ela Aí eu trago algumas coisas como atleta Como eu já fui atleta também E aí eu tô trazendo isso pra categoria de base E depois a gente se torna um prazer, né Além de ser crianças, a gente vê um futuro, né A gente vê que, né Tanto é que esses dias eu mandei uma mensagem Pra alguns amigos que estão jogando lá na seleção Exatamente falando isso Falando que eles não estão em busca de uma medalha Eles estão gerando novos sonhos Na verdade são novos sonhos que estão sendo gerados aqui E nós aqui na base fazemos essa parte Então nós corremos atrás dela Nós tentamos não deixá-las pararem Estamos todo dia ali Tentamos ajudá-las, educá-las, né Na verdade E com isso nós trazemos o handball como uma grande ferramenta Então assim, tem sido um prazer A gente tem visto uma evolução muito grande no time de Jundiaí E o legal que a gente tá vendo é que vai ter um futuro Então assim, as categorias acima já estão garantidas Porque nós temos grandes atletas que vão preencher essas categorias Então por que não também a seleção lá na frente, né Como você falou As Olimpíadas hoje todo mundo quer tirar uma casquinha Mas essas meninas que estão lá Têm um trabalho por trás Começaram em algum lugar E isso é o que a gente faz Isso que fomenta o nosso coração Ufa! Isso que é bacana de a gente ouvir Um cara com... Simples que nem vocês Simples que nem vocês Simples que nem ela Falando com propriedade do jeito que você falou Eu com meus 56 anos Até dei uma arrepiada na coluna Porque eu sofro de arrepio pelo handball E é um arrepio gostoso Eu só não vou chorar aqui Mas eu choro sempre E eu queria agradecer É imenso o meu prazer estar conversando com duas pessoas que nem vocês Parabéns pelo trabalho Eu tô sempre do lado de vocês Porque vocês precisarem Legal! Obrigado! Obrigado você também por estar apoiando E parabéns pela iniciativa de divulgar É uma modalidade tão bacana Com tanta criança Pra participar Pra se desenvolver Isso é muito importante pra gente Isso ajuda muito o nosso trabalho também Que show! Um abraço pra vocês Valeu! Um abraço! Um abraço!